Eu acho que é um prazer estar aqui em um evento, justamente falando de inovação e de marketing. Se a gente for pensar, eu acho que a grande transformação hoje que está acontecendo é como que a gente vai tirar fricção nessa relação consumo e cliente. Tem muitas empresas fazendo isso muito bem e a tecnologia tem ajudado muito isso. Então, através da tecnologia, eu acho que a gente vai ganhar avanços em avanços em como tratar esse consumidor. Eu acho que a gente está numa era do que a gente chama lá no Google, da era da assistência. Quanto mais assistência você desce para o seu consumidor, mais você está dentro do jogo. Obrigada e eu acho que tenha um bom dia com um bom evento para todo mundo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma